Chega Chega Você me xinga e depois diz que me ama Quero sair, você me arrasta para a cama Se entrega toda e me enche de prazer Depois do amor, novamente você diz outras bobagens Eu faço as malas e programo uma viagem Sem conseguir sentir raiva de você Aí então, eu viro bicho distinto Indomável E nesse instante você fica mais amável Eu volto atrás, você me dobra outra vez Você é meu bem, é meu mal, minha outra metade É seta que indica o caminho de um amor de verdade Provoca, porém satisfaz toda a minha vontade Você é o pranto, é o sorriso, é a felicidade Você é meu bem, é meu mal, minha outra metade É seta que indica o caminho de um amor de verdade Provoca, porém satisfaz toda a minha vontade Você é o pranto, é o sorriso, é a felicidade Eu creio indica o caminho da minha vontade Eu creio indica o caminho de um amor de verdade